Olha aqui meu amigo, Ulisses, o mestre aqui de frente de Capoeira, uma satisfação imensa na minha casa. Estou presenteando com esse pífano. Coisa linda! Igualzinho o pife do Chau. Você que é fã do Chau também. Vou mostrar pra ele que o pife toca também. É só... Esse é o líder. É o luteiê do Brasil, o melhor de pife aí, mano. O cababu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Eeeeeee! Aê, esse tá aprovado! Está ali, Ulisses! Mas aí é o que eu digo, sempre eu falo, se você não aprender, mas às vezes já é um dom, já vem de texto, né, mas eu mesmo, eu tenho esse dom de ir pegando um instrumento, sempre, não é só tirar a escala, mas eu tocar alguma música, eu tentar aprender e eu faço. É graças ao meu bom Deus, mas tem outros já que não tem a facilidade, não é o dizer de falar dessa pessoa, um mestre de capoeira, um mestre que toca na beira, pode tocar um pique. E cantador de coco, quem vem lá, não é, Alice? Satisfação, não é bom. Deixa só a chamada para a gente, quem vem lá, sou eu, cantador de coco.